Ainda aqui na Câmara de Vereadores de Dom Macedo Costa, vamos falar também com o deputado Rogério Andrade, que se faz presente aqui na conversão do PSD, apoiando seu amigo Zé Frois. Deputado Rogério Andrade, qual a importância de um evento como esse ter na participação do deputado Rogério Andrade, que também é deputado aqui do município? Olha, é um momento muito importante, porque Zé Frois hoje dá um presente, não só para mim, mas principalmente ao povo de Dom Macedo Costa, o povo clamava por essa candidatura, o nosso presidente do PSD a nível estadual, vice-governador Otto Alencar, clamava por essa decisão e graças a Deus Zé Frois deixou os seus interesses pessoais de lado, deixou as suas atividades empresariais para poder se dedicar mais uma vez de corpo e alma à sua cidade, ao seu povo e eu estou muito feliz, é um dia de muita felicidade para mim, porque eu tenho a certeza que o município de Dom Macedo Costa vai ter dias melhores com Zé Frois assumindo o comando da prefeitura mais uma vez, porque é um homem despido de vaidade e essa decisão ele tomou principalmente pensando na população mais humilde desse município. O que é que o deputado Rogério Andrade espera dessas convenções, desses municípios, os quais votaram em Rogério Andrade? Olha, todas as convenções que nós temos participado têm sido convenções fortes, com posições interessantes e eu espero que realmente todos os pré-candidatos que oficializam nas convenções as suas respectivas candidaturas tenham dentro do seu coração, mesmo que o Zé Frois tenha aqui em Dom Macedo, a vontade de usar coisa pública em benefício das pessoas que mais precisam, que dependem do poder público municipal para equilibrar essa balança desigual que existe hoje em nosso país, em nossa nação. Ainda existe, ainda a desigualdade é muito grande, então o papel de pessoas como o Zé Frois, de candidatos como o Zé Frois, é justamente diminuir essas diferenças que existem hoje no nosso país. Então o que eu espero é que todos os pré-candidatos que oficializam as suas respectivas candidaturas tenham isso dentro do coração, utilizado a política para ajudar as pessoas. E como tem sido essa maratona sua de estar em todas as cidades para participar desses eventos? É muito grande. Hoje, por exemplo, nós já participamos da convenção do município de Aratuípe, agora em Dom Macedo Costa, e daqui a pouco nós iremos a Santo Antônio de Jesus para participar da convenção do pré-candidato a prefeito, Humberto Leite, prestigiando e ajudando a construir esse novo momento, esse novo projeto para Santo Antônio. Falando da candidatura do pré-candidato Humberto Leite, nós gostaríamos também de saber, já que você tocou que vai apoiar Humberto Leite, o que levou você a romper com o grupo do prefeito e hoje está apoiando Humberto Leite? Vários motivos, mas o principal, dentre tantos motivos que eu tinha, é porque você sabe, a população de Santo Antônio sabe, que nós entramos num grupo cujo líder era o prefeito Helvaldo Rosa. E no meio do caminho, no meio da trajetória, determinadas pessoas se infiltraram no grupo, vieram fazer parte do grupo e passaram a cada dia a exercer mais influência nas decisões do grupo, na condução do grupo. E ao longo da minha vida eu tenho feito política com ética, com respeito às pessoas e principalmente e sobretudo tenho feito política com coerência, com honestidade. E eu estava infeliz, eu não estava me sentindo bem, da forma como algumas decisões estavam sendo tomadas já há muito tempo. Eu vinha resistindo bastante a tomar essa decisão e chegou num momento em que não foi possível mais essa convivência e antes do processo político começar, antes da eleição começar, vamos começar as eleições, vão começar as eleições a partir do dia 7 de julho. Então, antes de tudo isso, dos festejos juninos, eu tomei a decisão de continuar ajudando a cidade, mas em outro campo, construindo um novo projeto e eu tive a oportunidade de conhecer Humberto Leite dois meses na Assembleia, quando mesmo ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa e vi que é uma pessoa do bem, é uma pessoa do coração bom, é uma pessoa que não tem maldade no seu coração, que representa as massas de Santo Antônio de Jesus. Eu acho que achei, entendi que era hora de dar uma oportunidade a Humberto Leite, que governou a cidade 16 anos atrás, no momento em que o país não era o país de hoje. A inflação galopante, o salário mínimo aumentava 100 vezes no ano, o prefeito não podia planejar a administração, porque a realidade de hoje não era a realidade do dia seguinte e Humberto vem sofrendo muito durante todo esse tempo e eu achei que estava na hora de dar essa oportunidade, incorporando ao grupo novas lideranças, novas pessoas, pessoas de bem, dando uma nova roupagem para que, juntos, sobretudo com a musculatura política que nós estamos emprestando a candidatura, o deputado federal Félix Medonça, nós, o vice-governador Otto Lenkak, que chancelou essa união, essa parceria lá em Santo Antônio de Jesus, eu tenho esperança muito grande de colaborar com Humberto, não só na campanha, mas na construção do seu programa de governo e, principalmente, na sua gestão, que eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus, que será uma eleição vitoriosa e o povo de Santo Antônio, principalmente a população mais carente de Santo Antônio de Jesus, aqueles que moram nos lugares mais esquecidos da cidade, terão a oportunidade de ter um prefeito identificado com essas pessoas mais humildes. Deputado, a TV Sagem te agradece e te deseja boa sorte na sua nova trajetória de vida, no seu novo projeto. Eu que agradeço a TV Sagem por mais essa oportunidade, dizer que a minha vontade, e eu tenho fé em Deus que conseguirei continuar sendo um deputado de todos na região, de todos lá em Santo Antônio de Jesus, independente de partido, de grupo ou de bandeiras, eu estou na Assembleia e estarei sempre para servir a todos, para abraçar a todos, de braços abertos, dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas limitações, mas eu posso garantir a todos que confiem em mim, porque todas as coisas que eu busquei para fazer na minha vida até hoje, sempre fiz com muita responsabilidade e agora não será diferente. Da conversão do PSD em Dom Macedo Costa, Consta Sampaio. Vai começar lá.